Ó, pensa três pontos, certinho, ó, força, braço todo apoiado, como a gente espera. Lá com lave. Mão, lateral de mão apoiada, sem vício, um toque, ponto a ponto, não precisa de uma complicidade mais específica de terapia pra isso, não. O que acontece é uma falta um pouco ainda de experiência e ainda a letra sai, mas ainda tem a estrutura da convenição. O que é isso? A Tia Cí vai mostrar pra mamãe aquilo que eu te falei. Ah, só aqui. E a... Quando você terminar, você tá fazendo pinheiro de Natal, né amor? Isso, ó que belezinha. Que isso? Eu tô mostrando. Eu vou no amor. Então vai, 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 termina então. Eu vou no amor. Tá bom, vou parar, vou parar. Eu pedi o A. Faça só o A pra eu mostrar mais uma coisa. O A. Não, o A. Por favor, é isso, o A. O A lá, ó, sobe, desce, fez. Tá lá, não tem nada de motricidade fina. Tá três pontos, tudo certinho.